Britânia está com 112 vagas de trabalho abertas para diversas áreas. A Britânia Eletrodomésticos está com processo seletivo aberto para preencher 112 vagas disponíveis para as unidades de Curitiba e Joinville, com 74 e 38 vagas respectivamente. A Britânia iniciou suas operações em Curitiba em 1956 e atualmente é detentora da marca Filco no Brasil. Com fábricas em Joinville e em Manaus, no Amazonas, entregam aos consumidores um mix de produtos que compõem linhas para cozinha, casa, climatização, cuidados pessoais, som e imagem. Acessórios e até mesmo ferramentas. Ouça a lista das principais funções disponíveis pela Britânia. Analista de comunicação júnior, analista da qualidade júnior, recepcionista patrimonial, jovem aprendiz, promotor ou promotora de vendas, desenvolvedor, supervisor de logística, torneiro mecânico, ferramenteiro de manutenção 3, almoxarife, operador de empilhadeira, assistente de administração de pessoas, analista de tráfego SAC, líder SMT3, operador de máquinas SMD, auxiliar de serviços gerais temporário, desenvolvedor de sistemas pleno, inspetor de qualidade 1, auditor de qualidade injeção plástica. Para se candidatar a uma das vagas, o link estará na descrição do vídeo, da qual vocês, é só clicarem que vocês irão direto para a página de inscrições da Britânia. Beleza, pessoal? Peço a vocês também que acesse o canal, ative o sininho para que receba as notificações a qualquer momento e dia da semana. É só você clicar aqui, nesse card aqui do lado, e ir direto para a página de inscrição. Beleza? Um forte abraço a todos, uma boa sorte para quem enviar o currículo. Lembrando que tudo estará explicado e também o link para que vocês vão diretamente para a página da empresa na descrição do vídeo. Beleza? Forte abraço, uma boa sorte, ad sumus!